Teve quem pedalou com guarda-chuva, teve ciclista de peruca e bandeira do Brasil, teve quem veio na garupa com o papai, teve bicicleta de quatro lugares ou toda enfeitada, teve até quem se descuidou e bateu na bicicleta da frente, enfim, teve de tudo. E aos pouquinhos, as ruas de Joinville ficaram assim, tomadas de ciclistas de todas as idades. Dona Margarida é prova disso. A gente mora aqui na Anitta, mas nesses passeios aqui no mercado a gente vai tudo bicicleta. Ricardo trouxe a família inteira para o passeio. Veio toda a família, veio meu filho, minha esposa, meu irmão, cunhada, todo mundo aqui. O que você acha dessa atividade? Excelente, muito bom, uma atividade muito boa para Joinville. O tempo não ajudou muito, mas está bacana assim? Não, mas está legal, está bem fresquinho, está bem gostoso. Tiogo participa do passeio há anos. Para ele, o importante é a descontração que o evento traz à comunidade. A alegria, a saúde do pessoal, a força de vontade de querer estar conhecendo as pessoas, fazer exercício. E a saúde é essencial, porque eu estou pretendendo continuar o técnico em enfermagem. E acho que ciclismo é um dos melhores exercícios para se praticar. Já Eric participou do passeio pela primeira vez e garante que gostou. Eric, conta para mim o que você acha mais bacana em participar de um passeio ciclístico como esse. Participar, né? Andar, se divertir. Os ciclistas percorreram nove quilômetros pelas ruas do centro da cidade. Segundo os organizadores, cerca de cinco mil pessoas participaram do passeio. Tivemos um passeio muito tranquilo. A presença das famílias também, eu creio, tenha sido diferencial, além da segurança do passeio. A presença das famílias também, eu creio, tenha sido diferencial, além da segurança do passeio.